Foi registrado na manhã desta quarta-feira um capotamento na PR-280 por volta das 9 horas da manhã entre Pato Branco e Mariópolis. Esta caminhonete S10, dirigida por um homem, capotou e ficou virada nos dutos de escoamento de água pluvial. O motorista foi atendido por uma equipe do SAMU e também esteve no local uma viatura do Corpo de Bombeiros. O motorista da S10 foi conduzido à UPA em Pato Branco pelo SAMU com ferimentos generalizados sem risco de morte. Acredita-se que o homem tenha sofrido um mal súbito ao volante e perdido o controle da caminhonete provocando o acidente.